Olá, Maternal 2! Hoje nós vamos fazer a folhinha número 28 e nós vamos trabalhar a coordenação motora. Vamos colocar o nome e a data na folha. E aí, nessa atividade aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar aqui, ó, os triângulos e depois nós vamos colar aqui, ó, no golfinho. Bem bonito. Vamos lá? Agora, depois de termos recortado os triângulos, nós vamos colar aqui no nosso golfinho. Quantos triângulos tem aqui, Maternal 2? Vamos contar? Um, dois, três. Prontinho. Agora vocês podem colorir bem bonito, tá bom?